a versão brasileira orelha seca fio bom dia como é que vocês estão a estamos bem bom eu dormi muito bem essa noite sem vento sem frio não precisamos nem puxar o saco de dormir incrível foi muito bom tava até difícil de acordar de manhã e agora a gente já vai saímos da barraca já vamos visitar o nosso amigo aí do lado que ele que falou que nós podia ficar aqui a gente tá numa comunidade aqui num espaço da comunidade e aqui é um espaço que eles fazem para que eles usam para eventos e tudo mais e eita pega para quem viu o vídeo ontem nós tava num dia de muita ventania olha só que louco baita espaço e a gente tentou chegar nessa nesse povoadinho que é bem bem pequeno e nós queria ficar num camping que tem ali para trás um bem bem bonito até e chegamos lá e tal do camping fechado aí achamos esse ginasião aqui e aí pedimos para eles e ele sabia com quem podia falar nossa essa porta muito pesada espera e aí ele disse que nós podia só um pouquinho gente é um portão pesado e aí aqui do lado tem o senhor tem a vendinha ele disse que nós podia ficar aí daí falou a mãe de amanhã se vocês quiser água quente hoje de noite só chegar aí a gente vai ali vamos ver se tem um pãozinho para nós tomar um café da manhã e vamos ver se a gente consegue um pouco de água quente e olha só pra cima bem bonitinha só que é isso aí ó esse é o povoado não tem não tem muita coisa bom dia tudo bem dormimos muito bem sim parou graças a deus adeus adeus a gente temos água caliente né com água e gargititas e um mel bem baratinho melhor geralmente é bem caro né quanto dava dava e acho que tá torta tá deu 4 pilas esse mel aí não tava com muita vontade de comer só que toda vez que a gente achava melhor para comprar era só pote grande esse ele é um pote bem Não tá fechando Moixeno Partiu Nossa Queremos agradecer muito O pessoal aqui da comunidade São Fernando Que nos ajudaram Pra caramba, deixando nós ficar nesse lugar E agora vamos só Vai passar a bike aí, acho que não né Não Pra se aquecer Já de manhã cedo Vamos subir uma serrinha Cuesta de São Fernando E subindo aqui a gente cai lá Na ruta 40 de novo E volta a ruta 40 E bora meter pedal Tem 44 km até a próxima cidade Belém Essa é uma cidade um pouco maior Então sim, bora Tá ventando um pouco Contra, mas é um vento não tão forte Tá de boa E tá bem friozinho hoje A previsão Vamos lá Mas melhor frio do que aquela ventaninha louca Então simbora É frio Meio frio só E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que vamos ter visita em casa agora. Vamos ver. Não sabemos quem é, mas passou no sentido contrário. Placa do Brasil. E voltou. Sim. Buenas. Esperava por essa hoje. Como é o nome de vocês? Meu nome é Celiane. Celiane? Suelize. E Suelize há dois anos na estrada. E elas voltaram e não nos conhecem. Porque geralmente alguém volta assim, é porque nos conhece do YouTube. Coisa assim, né? Que massa, que top. E daí, olha isso. Convidaram nós para almoçar. Tive a bandinha do Brasil e do Brasil. Sim, eu fico, todo mundo que passa, eu fico olhando a placa. É um pouco ruim de identificar com essas placas, são muito parecidas, né? Cumprimento todo mundo, mas daí eu já, opa, ali é do Brasil, né? Aí eu olhei no espelho e eu disse para a Ju, vamos ter visita, né? Que tu encostou assim. Que massa. E aí fomos convidados para comer franguinho. É, folho. O franguinho assado pelos argentinos. Molho com papas. Poxo com papas. Papas para todo lado, né? Para todo lado. Não existe um lugar que tu vai que não tem papas, né? Que massa. Muito obrigado. Bom apetite. Vamos comer. A coisa é bem... A gente acabou de se dar conta que a gente está há quanto tempo já aqui? Duas horas mais ou menos? Duas horas. Duas horas. E conversamos o que tinha, né? Deus do livre. E agora a gente se deu conta que a gente precisa pedalar ainda 30 quilômetros. e o vento pegando lá fora. Estou só escutando o barulho. Está fácil. Você não levou a bike? Estão ali. Não, estão deitadinhas ali. Estão jogadas ali no chão. Hoje a gente esqueceu das bicicletas. Tinha frango com batata. Quase ninguém come aqui. Caraca, que massa. Outra vez. Eu não sei se eu falei isso no vídeo ou falei isso aqui, mas nós não esperávamos por isso, né? Estou falando isso. Falei? Foi incrível. Foi incrível. Então, gente, muito, muito obrigado pela companhia, pelo almoço. Valeu mesmo pelo papo. E estamos aí. A gente está na lida ainda, né? Estamos na lida ainda. Não acabou o horário do expediente. Não bateu o sinal do recreio. O recreio bateu, não bateu para ir para casa ainda. Não, bateu da merenda. Que loucura. Quantos graus não tem termômetro ali, não, né? Tem? 11 graus. Eu falei que ia dar. Máxima de 11 hoje. Máxima de 11. Eita. Bora lá. Gente, bora sofrer um pouco. Olha isso. Voltou, querido. Vento contra. Agora lá. Hoje, sem chance, a gente precisa chegar na cidade. Não tem choro. Que incrível que foi esse momento, né? Totalmente inesperado. Cara, elas eram muito legais. Franguinho. E agora, um ventão contra, frio e faltam 30 quilômetros e a gente precisa chegar hoje na cidade. Porque a previsão é de neve. E a gente não está querendo ficar na estrada hoje. É, pra não ficar não descampado. Vai ser nossa primeira... Se nevar, né? Não é certo, mas se nevar vai ser nossa primeira experiência. Então, a gente quer estar num lugar mais... Com mais estrutura, alguma coisa assim, ou mais perto de alguma coisa, né? Então... Com mais tipe, né? Com mais tipe, né? Com mais tipe, né? Com mais tipe, né? Faltando 19 quilômetros. O único sossegado no rolê é o Juca, né? Olha, ele vem agarradinho na cordinha lá, deitadão, bem tranquilo. Só na boa. E nós se lascando, né? Olha só, faz tempo que a gente não pega um céu assim com bastante nuvem carregado, né? Tirando quando nós estávamos lá com o Juliano e a Cleo, né? Mas de bike assim, não? Sim. Quando? É, porque... Aquela vez que a gente estava naquela cidadezinha, que a gente comeu o... O céu estava todo nevado. Ah, lá está. Em Angastaco. Mas faz tempo. Foram poucas vezes. E aí E aí E aí E aí Olha esse estradão aí, costeando as montanhas. Que top! Agora vai descer lá, ó. Vai tudo pela beirada da montanha. Nossa, muito louco. E agora deu uma diminuidinha no vento, porque acho que as montanhas estão atacando. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo bem, bem nublado 42.4 km até o momento Eita, mas estamos bem na entradinha ainda A gente não sabe ainda aonde vamos ficar hoje Vamos dar uma olhadinha aí na cidade ali, eu vi uma plaquinha agora camping e alojamento Mas também no mapa, mas também no mapa vi que tinha um outro camping mais lá pra frente ainda, mais pra dentro da cidade Eita que hoje, eita que hoje e chegando na cidade, meu pneu resolveu, meu pneu resolveu furar E aí, e aí não era espinha, né, não é o cortezinho, né, eu acho que ela já está muito velha, já é muito tempo já é muito tempo já de uso, e aí as pontas dela dá pra ver que já não são mais tão suave, e aí talvez isso que tá cortando Só agora eu não sei, ou fura pela fita ou fura por tirar a fita, então vamos ver o que é pior Passamos no mercado, comprei umas coisinhas E agora a gente tá em busca do camping, que é do outro lado da cidade Tá um pouco lerro e muito frio A gente até cogitou a ideia de ficar num hotel hoje Porque amanhã é pra nevar e a gente sofreu bastante nos últimos dias Mas daí aí no primeiro que a gente foi, eles falaram assim, olha, tá tudo cheio, lotado E tem vários hotel aqui, né E aí por isso eles se aproveitam e cobram o olho da cara É, daí tipo, se tivesse um quarto ainda, seria muito caro, né Mas hoje, cheio, cheio a cidade A gente tá tentando entender o que que é que tem aqui, assim, de tão especial Pra ter tanta gente na cidade Não sei se a galera vem em busca da neve, pode ser que sim Porque aqui a princípio é um lugar que é pra nevar amanhã Sorte que nós vamos pro camping, então não tem pobreza Bom, gente, chegamos aí no camping Não tem ninguém pra nós conversar aqui A gente tem... Ali atrás tem uma camper e tem duas vãs Tem uma aqui e uma do ladinho E só, não tem nenhuma barraca, nada E a gente também não viu ninguém Os portão tava tudo aberto E a gente foi entrando e... A gente viu nos... Como é que é lá? Avaliações, né Avaliações há oito meses atrás Tava 300 pesos Então, sei lá, vamos... Vamos torcer pra que não seja muito caro Mas hoje não tem muita escolha aqui E a cidadezinha é bem grandinha Muito grande Eu até fiquei com medo de vir nesses becos aí É, a gente veio num... Num caminho meio sinistro aí É meio estranho, assim, tipo, eu ainda... De noite, pelo menos, né É, de noite, assim A gente não sentiu confiança pra, tipo Ah, vou dormir aqui em qualquer lugar, né Ah, beleza É, a gente só tá decidindo agora se a gente monta aqui Mas aí tem luz forte Mas acho que nós vamos montar mais ali no cantinho Tá um pouquinho mais escuro E as naves vão ficar aí debaixo do telhado Se nevar, elas estão protegidas Pelo menos alguém não vai pegar neve, né Ah, mas nós também não Nós vamos estar dentro da barraca Pois é, a barraca sim Aqui não tem... Não sobrou espaço em lugar nenhum Pra montar a barraca debaixo do telhado Então, beleza Vamos meter lá mesmo e era isso Vamos montar e descansar Que a gente tá moidinho Isso era cara de sedução ou de cansaço? De cansaço Ah, tá Mansão montada Hoje, agora eu fui olhar hoje com as volteadas que nós demos aqui Fechamos em 49.6 km Quase 50 km E tamo moídos hoje E vamos ver se nós vamos pegar uma nevezinha agora de madrugada Depois nós mostra pra vocês E acho que amanhã nós devemos ficar por aqui, né Acho que sim Porque depois daqui não tem nada Como vocês viram, deve ter percebido A gente anda meio cansadão Esses últimos dias nos arrebentaram, né Essas ventaninhas aí A gente tá bem cansado Aí acho que nós vamos ficar aqui Vamos dar uma descansada E até porque, que nem a Ju falou Depois daqui Tem uma cidadezinha daqui a 15 km Só que é Londres E depois E depois daqui a No 85 km Aí é outro desertão que nós vamos pegar E aí a gente não sabe se vamos pegar vento Se não vamos pegar Então a gente quer dar uma descansada amanhã É sempre uma incógnita, né Não dá pra saber Provavelmente a gente vai ter que dormir no meio do nada de novo Porque a gente não vai conseguir fazer todo esse trajeto de uma vez só A gente tá analisando ainda se a gente Sai daqui e vai ali pra Londres Descansa E aí no outro dia sai Só que igual acho que a gente não vai dar conta Ou se a gente sai daqui Passa reto de Londres E vai até onde der E no outro dia termina, né Pra chegar no próximo povoado Mas vai dando mesmo? Sim A gente só vai ter uma parada a mais Se for pra Londres É Exatamente Não sei Vamos ver, tem um tempo pra pensar Sim Então, bora descansar Bora Hoje sem banho Mais uma vez Ontem também Mas faz parte Se nevar nós filma E tamo junto, galera E tomara que todo mundo aqui passe bem Porque Tem vários picos assim Que é pra ter nevasca mesmo, né Deu um alerta geral aqui Em várias partes da Argentina Aqui da Puna Então a gente espera que todos fiquem bem Exatamente A gente tá num lugar Que é pra nevar Mas Não vai ser tão forte, né É Pra vocês terem uma noção Digamos aqui a Catamarca Aqui Mais no centro É onde vai dar nevasca forte A gente tá tipo Mais no final Assim, né É Então Não no final de Catamarca Mas no final Da onde Tipo Vai cair neve mais forte Então a princípio aqui Não vai ser tão forte Então é isso aí, galera Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative as notificações E compartilhe com os amiguinhos É isso aí Tamo junto E vamos daí Falou Música Música Amém. Amém.